A paz de Deus aí a todos, pessoal, como vocês estão? Vamos aqui para mais uma aulinha de rosas, tá bom? É uma rosa simples, né? Esse gráfico aí é um gráfico simples, gente. Só para vocês terem de observar, tá? A primeira coisa é respeitar a boca da rosa e as pétalas que estão uma por baixo da outra. Essa rosa é bem simples, porque ela só tem cinco pétalas. Então, o que você tem de prestar já atenção, né? É que começa dessa e vai uma, duas, ou duas, tanto faz. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco pétalazinhas. E aqui por baixo, sempre a sombra, ó. Sempre a sombra embaixo de cada pétala. Primeira coisa que a gente faz é pegar um pituazinho para fazer um leve aí, um essumado simples, tá bom? Já para destacar o desenho um pouco. Tem que ter cuidado com esse essumado também, tá, gente? Porque você não pode fazer um essumado exagerado, grande demais. Tá bom? Tudo tem que ter uma proporção. Se você fizer grande demais, ele vai roubar a cena, né? E aí, quem é o protagonista? O protagonista aí é as nossas rosas. Vou pegar, como é que eu vou pintar ela de uma cor fria, tá? Vou pintar elas de uma corzinha fria. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui uma cor quente, ó. Pega aqui um pouquinho do rosa e vou fazer um essumado. Por quê, professor? Ela é cor fria. Porque eu vou pintar ela de azul. Azul não é uma cor fria. Então, eu vou pegar aqui um rosa. Posso passar um amarelo, tá bom? Ó, pega aqui um pouquinho do rosa, leve, ó. Eu venho só fazendo esse essumado. Olha lá, ó. Tiro o excesso na mão, pego um pouquinho de tinta, utilizo a minha mão, tiro todo o excesso, ó. Fico zoando só com o pincel sujo, né? Como se fosse fazer uma maquiagem, né, gente? Olha lá, ó. Fiz aqui um destaque já para o meu desenho, tá bom? Pode dar mais uma essumada aí, para ele ficar bem essumadinho. Leve. Olha aí. Agora vamos... Folhinhas, tá bom? Eu vou ensinar aqui uma folhinha simples para vocês. Pessoal aí que ainda não pintou na outra aula, não ensinei folha. Nessa vai ter folhinha, tá bom? Vamos pintar. Não vou pintar todas as folhas. Vou pintar algumas daqui, tá bom? Para não precisar estar repetindo todas elas. Verde, oliva. Verde, oliva. Pego aqui a tinta na ponta do meu pincel. Vou começar por essa. Eu venho aqui fechando esse espaço, tá? Porque é sempre bom que o desenho não fique espaços aqui. Ele fique bem juntinho para ficar aquilo mais harmônico, ó. E aqui eu vou puxar o excesso para cima, fazendo essas vírgulas, tá bom? Aí você volta do outro lado, faz aqui a pontinha da rosa e volta. Esse excesso você joga para dentro, certo? Ó, aqui eu vou mostrar nessa, ó. Puxo aqui. Pego aqui mais um pouquinho de tinta, porque a folha é grande, ó. Eu venho com calma, fazendo essas vírgulas aqui, ó. Seguindo o risco. Eu vou pegar agora, faço aqui a pontinha da minha folha e eu venho, ó. Puxando ela toda, voltando. Ó, volto ela toda para dentro. Tá vendo? Faço isso nessas outras. Por isso que eu não coloquei muito, né, gente? Porque é algo simples. Não, 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 não. Olha aí. Certo? Agora, vamos pegar aqui o marfim. Eu vou com o marfim. Ó, pega aqui o marfim. A gente vai fechar ela, tá bom? Ó, nessas partes aqui, que tá aberta, a gente volta com o marfim fechando. Tá vendo? Vou fazer logo todas essas partes. Depois a gente volta fechando aquela outra parte aberta dela aqui, ó. Tá vendo? Ó, um pouquinho de tinta. O marfim combina muito com o verde oliva. Tá, ó. Fica linda, né? Uma folhinha linda. Folhinha que a gente faz muito em todo tipo de pintura. Essa folha combina. E aí, a gente volta agora, ó. Voltando aqui. Ó. Ó. Ó, terminamos aí as folhinhas. Tá vendo que é simples. Agora, já vamos aí para a nossa rosa. Tá bom? Ó, vou pegar aqui o pituar, que eu gosto de preencher flor com um pituazinho. Eu prefiro preencher com pituar. Não sei vocês. Mas o pituazinho, gente, é ótimo para preencher folha, tá bom? Aliás, para preencher flor, para preencher tudo. Ó. Vou com azul ou azul celeste. Tá? Você pode o azul celeste ou turquesa. Azul, ó. Não é azul turquesa. Esse aqui é azul turquesa. Tá vendo lá? O azul turquesa. Esse aqui é só turquesa. Turquesa, o nome dele. Deixa eu mostrar aqui, gente. Ó. Esse aqui é só turquesa. Certo? Vamos lá? A gente vai preencher. Preencher aqui a primeira parte de baixo dela. Simples, né, gente? A parte preencher. Diga, a parte massa. A parte massa, né, pessoal? Olha aí essa belezura de baixo aqui. Mas com calma, gente. Vai praticando. Faz várias dela, tá bom? Não faz só uma rosa. Se a pessoa quer aprender, a pessoa tem que ter determinação, né? Não é... Ah, errei essa. Ah, fazer mais não. Ah, não aprende não, gente. Né? A gente tem que fazer várias. Aqui eu errei já um pouquinho. Vou mostrar só porque essa tá por baixo. E o certo era eu ter feito primeiro essa rosa aqui. Mas não dá nada não, tá bom? Sempre se faz primeiro que tá por baixo. Olha aí, gente. E agora, né? O que é que a gente vai fazer? Colocar a sombra. Primeiro a sombra. Depois, a luz. Eu vou pegar aqui, ó. Azul turquesa. Que é um azul mais forte que esse. Para mim começar a sombrear. Embaixo das pétalas. Ó. Tá vendo? Você vem embaixo dessas linhas, gente. Sem medo de errar. E aí você vai voltar dando aquele essumado, né, gente? Sempre essumando. Deixa eu limpar aqui o meu pincel. Olha lá. Pega mais um pouquinho. Vem aqui embaixo da outra. Tenta na ponta. Sempre você vai pegar aqui um pedacinho dessa, ó. Tá vendo? E aí você vai levemente apagando esse essumado, ó. Deixando bem leve. Tenta na ponta. Pega aqui um pedacinho dessa. E a gente vem aqui por baixo, ó. E dá aquela essumadinha. Tá vendo? Pronto, gente. Já estamos terminando aqui a nossa flor. Em volta do copo vai o quê? Sombra. Então a gente passa aqui, ó. Mais um pouquinho de sombra. Pega aqui um pedacinho dessa. Olha lá. Com calma. Paciência, tá, gente? Não precisa... Também a gente ir com falta de paciência. Sem nada que a gente for fazer, não é bom a gente fazer faltando paciência, né? Paciência, calma, ó. Com amor também o que a gente tá fazendo. Olha aí, gente. Já fizemos, já esboçamos aí o pezinho aí da nossa belezura. Vou limpar aqui o pincel. E aí, para clarear essa rosa, eu vou usar o branco para facilitar para vocês também. Depois a gente vai começar a esquecer esse branco nas próximas aulas. Ó. Pega aqui o branquinho. Pinta na ponta. Eu venho aqui na ponta da minha flor. Ó. E aqui eu venho também e sumando, ó. Pra encaixar aí. Saiu fazendo pétala por pétala, ó. Pego aqui essa. Puxo o pezinho dela, ó. Aqui pra baixo. E o excesso. A gente dá aquela varridinha para dentro. Tinta na ponta. E eu jogo o excesso, ó. Para dentro. Vou varrendo aqui, limpando. Olha lá. Uma vem por baixo. Uma por cima. Outra por cima. E assim vai. E assim sucessivamente. Então, você não pode, tá? Você não pode estar misturando os pés dela, ó. Viu? Puxando ali. Eu tenho que ter cuidado aqui, ó. Pego o pincelzinho aqui. E por cima. Tá vendo? Com cada pé tem a sua posição. Não pode estar grudar aqui ponta com ponta, não. Senão vai ficar todas as pétalas grudadas. Ó. Aqui eu já vou puxando. E aí eu pego aqui o pé. Como já tem pezinho delas ali, eu tenho que ter cuidado aqui, ó. Deixo ela ali. Tá vendo? E aí eu vou limpar aqui. Olha aí, gente. Já fizemos o meio da rosa. Metade da rosa. Quase toda. Agora essa outra parte volta novamente preenchimento. Começa a preencher aqui. Tinta na ponta. Olha aí. E agora eu vou pegar o quê? O azul turquesa. Azul turquesa. Na boca da rosa. Ó. E a gente vai essumar. Tá vendo? Fazer esse essumado. Colocar mais um pouquinho aqui, ó. Sombra aqui na boca dela. Pra deixar mais profundo um pouco. Eu gosto dessa parte aqui. Ela tem que ficar mais profunda. E aí você limpa o pincel. E vem aqui, ó. Só essumando. Apagando. Tá vendo? Nossa belezura. Pega só o pincel sujo aqui, gente. Só pra dar aqui, ó. Uma mesclada, né? Pra dar um tom. Você passa aqui. Só o pincel sujo. Tá bom? Pronto. Nossa flor já tá Uma belezura. Vamos pegar agora o branquinho. E finalizar ela, ó. Pego aqui o meu branco. Venho aqui embaixo do copo. Subo. Vou subir aqui. E aí eu venho tirando aqui o excesso. Tinta na ponta do pincel. Puxo aqui. Puxo aqui. Puxo aqui. E vou essumando. Sempre eu vou limpando, tá, gente? Ó. Eu volto aqui limpar esses excessos. E olha aí como ela vai ficando. Agora vamos fazer a parte de cima, né? Da boca. Venho aqui com uma. Ó. Tinta na ponta. Volto aqui com outra. Tinta na ponta. E eu vou aqui, ó. Uma. Duas. Três. E quatro. Olha aí. Tinta na ponta do pincel. Eu venho aqui, ó. Uma. Duas. E sai fazendo algumas, tá, gente? Essas voltinhas. Pra dizer que são pétalas pequenas. Olha aí. A nossa rosa. Agora a isquinha de branquinho. Você vem aqui, ó. Coloca. Pode colocar com o pincel zero, tá bom? Vamos agora, gente. Preencher ali, ó. Aquele botão. Fazer aquele botão ali. Pega o mesmo processo. O mesmo azul. E vou preencher, ó. Olha aí. Preencher. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou pegar azul turquesa. Turquesa. Ó. E venho aqui embaixo, ó. Aqui também. Vou passar um pouco dele aqui nesse contorno. Ó. E limpo, tá, gente? Tem que limpar. Vou limpar aqui, ó. Por que que embaixo, né? Aliás, já diz. A palavra já diz. Embaixo. Embaixo das pétalas. Embaixo dessas linhas, gente. Ó. Aqui. Pra separar um do outro, tá, gente? Ó. Olha aí. Agora, a luz. A gente pega o branco. Para dar o acabamento. Ó. Um pouquinho aqui. E aí, a gente circula, ó. Tá vendo? Tinta na ponta. Tinta na ponta. Vem aqui. 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 Você vai fazer isso neles todos. Tinta na pontinha. Pra um lado, para o outro. E na maiorzinha também. Na orelhinha maior. Como se fosse essa beiradinha da rosa. Ó. Limpa o pincel. Você vai aqui, tira um pouquinho do excesso. Olha aí, gente. Tá aí, feito. A nossa rosinha. Essa outra, mesmo processo dessa. É pra vocês se divertirem aí um pouquinho, tá bom? O que é que eu quero? Eu quero que vocês façam essa nesse tom azul. Tá bom? E eu quero que vocês façam essa violeta. Mesmo processo, né? Vai uma cor, uma sombra e uma luz. Tá bom? Façam essa violeta. Tá certo? Deus abençoe a todos.